E a frente fria já chegou, a região trazendo chuva e uma pequena queda de temperatura, viu gente? Nas cidades tradicionalmente quentes como Araçatuba e Presidente Prudente, a população já sentiu isso na pele. O tempo virou e pegou muita gente de surpresa. A gente acordou e tá o tempo assim, desse jeito que a Prudente é louco o tempo, não tem jeito. A gente sai preparada pra uma coisa e depois tá chovendo. Não tava preparada psicologicamente pra isso. Cena comum hoje bem cedinho em Presidente Prudente, muita gente teve que abrir o guarda-chuva. Você tá toda encapotada aí pra proteger da chuva? É, e do frio também. Esperava chuva hoje? Não, não esperava. Tive que abrir o guarda-chuva. A garoa tá muito gelada. Eu que venho de outra cidade aí que pegou mais ainda. É difícil. O tempo fechou, literalmente. A previsão era de temperaturas mais baixas, um frio mais intenso, o que não aconteceu por causa da chuva. Mas ainda assim, segundo a meteorologia, a frente fria já chegou. Hoje a mínima foi de 17 graus. Segundo o climatologista, nos próximos dias as temperaturas devem cair para os 11 graus. Essa frente fria, ela deve subir até o norte do estado, até a região de Ribeirão Preto, a divisa com Minas, devido a essa massa de ar polar que derruba bem as temperaturas. Amanhã de manhã que vai ser então o dia mais frio, amanhã e domingo. Característica dessa época do ano, explica o Wagner, daqui pro final do outono, a dica é sempre andar com a sombrinha e um agasalho a tiracolo. As mais intensas vão ser agora e a próxima intensa nesse tipo com a massa de ar polar, talvez daqui uns 20 dias ainda.